Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Tá pensando em comprar algum produto no Shoptime? Espera um pouco e assiste esse vídeo até o final e repense em fazer a sua compra, porque eu tomei longe, tá? Com a Shoptime. No dia 28 de novembro eu comprei uma chapinha da Filco. Vou deixar o modelo aqui no cantinho pra vocês, a tal da chapinha. Paguei à vista no dia 28 de novembro e a previsão de entrega era dia 18 de dezembro. Eu tô fazendo esse vídeo hoje, é dia 20 de dezembro, ou seja, já está com dois dias de atraso e senta que lá vem a história pra me dar o feedback pra vocês do pós-venda, que eu fui lá, comprei, paguei à vista, acreditei que eles iam me entregar no dia 18 e me ralei e não tive retorno de nada. Bom, então deixa eu contar pra vocês. Inventei de entrar na tal da Black Fraud aí, né? Fui lá, comprei o meu produto, paguei à vista. Eu disse, não, até o Natal o produto vai estar chegando, até o dia 18, então, né, dá pra encarar a compra aí. E aí, nisso, o Shoptime mandou um WhatsApp pra mim dizendo que o meu pagamento tinha sido efetivado, beleza? Já sabia, porque eu já tinha pago, né? Segundo, foi lá e me mandou uma mensagem que o produto estava sendo preparado para ser entregue pra mim e isso lá no começo do mês de dezembro, né? E eu, tá, tudo bem, tá dentro do prazo, não vamos reclamar, né? Aí hoje, dia 20, que eu já não aguento mais, eu tento entrar lá no site de Shoptime e aí ele aparece pra mim, ops, que os dados não foram atualizados, enfim, não tem informação nenhuma. Aí, tu liga pro Shoptime, é uma máquina que fala contigo, falando que ia ser mandado um e-mail pra mim e que eu ia receber as informações porque o produto que eu comprei era de um parceiro do Shoptime, que é o Web Continental. Tá, aí fui lá, olhei o meu e-mail, tava escrito Web Continental, porque senão eu nem sabia dessa coisa de parceiro, mas tudo bem, vivendo e aprendendo. Aí hoje eu entrei em contato com a Web Continental, eu falei lá com um atendente maravilhoso, querido, atencioso, e aí ele me explicou o seguinte, que a culpa não é da Web Continental, mas sim da transportadora que tá transportando o meu produto aí, que tá atrasada. O PN me contou nenhuma novidade, porque eu já sabia que o produto tava atrasado. Aí ele, ai, vou abrir uma reclamação que... Gente, o que que vamos fazer com essa reclamação? Não vou fazer droga nenhuma, né? Mas tudo bem. Aí ele me forneceu o número da minha nota fiscal, que é 620925. Entrei em contato à transportadora, fiquem de olho com a GED Log, tá? Eles são totalmente desorganizados. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu liguei pra São Paulo, o primeiro número que eu achei foi lá em São Paulo, falei com uma menina por telefone, ela me disse que a previsão de entrega era hoje. Aí fiquei toda faceira, né? Bah, vou receber hoje. Antes do Natal, vou conseguir arrumar o meu cabelo. Maravilhoso, né? Tá. Aí eu fiquei encucada com aquilo, assim, eu digo, porra, mas já... Será que vou receber hoje mesmo? Vou dar uma de João Sem Braço. Liguei lá pra uma filial aqui de Porto Alegre, da GED Log, tá? Falei com a menina e a menina falou pra mim que a mercadoria não tinha saído nem de João em Ville. Gente, tá vindo de João em Ville. Não, não é João, é João em Ville. Tá, João em Ville, tá lá em Santa Catarina. E aí tá vindo desde o dia 17. O site dele está desatualizado. Então, né, imagina o controle da transportadora. E parabéns pra quem é encarregado aí da transportadora e tudo mais, né, por atualizar o site e os clientes também, tá? Aí, nisso, a menina disse, olha, tu vai ter que ligar lá pra Joinville e verificar com eles aí onde é que anda o teu pedido. Aí liguei lá, né, no DDD 47, no número lá da... Da GED Log lá. Aí a menina falou que... Olha, prestem atenção nisso, tá? Que a empresa parceira só emitiu a nota pra eles no dia 17 e que eles estão dentro do prazo e que eu tenho que aguardar. O que? Como assim? Como assim? Comprei produto dia 28 de novembro. A previsão era dia 18 de dezembro. Hoje é dia 20 de dezembro. E eles estão dentro do prazo. Ela não pode abrir chamada, ela não pode verificar onde é que tá a mercadoria, ela não pode fazer nada, né? Gente, tanta gente desempregada nesse Brasil e bota umas pessoas assim, ó, que vontade de trabalhar, que vontade de trabalhar. Gente, eu desliguei o telefone assim, ó, sabe-se Deus lá quando que eu vou receber meu produto. Então, assim, ó, se você tá, é, foi que nem, tá assim, ó, que nem eu, que eu fui de inocente, eu entrei lá no Shoptime, eu entrei lá no site lindo deles. Eu escolhi o meu produto, eu paguei o valor que eu queria pagar. Eles me deram o prazo dizendo que até o dia 18, paguei dia 28 de novembro, que dia 18 de dezembro a mercadoria tá na minha mão. Se você tá achando isso, né, tomara que você não tenha uma experiência tão ruim quanto eu, porque a minha experiência tá sendo péssima com a Shoptime. Péssima, péssima. E o pior é que eu nem sei aonde que tá essa mercadoria. Eu nem sei por onde é que anda isso, porque não tem ninguém, ninguém capacitado a procurar aonde é que está essa mercadoria. Gente, tá vindo de Santa Catarina pro Rio Grande do Sul, do dia 17, 17, 18, 19, 20. Gente, tá saindo, tá tão demorada essa entrega, é melhor tu comprar produto lá no AliExpress, que chega mais rápido, do que tu fazer uma compra aí no Shoptime. Porque assim, ó, eu não quero saber se é parceiro, se não é o que. Gente, eu comprei no Shoptime. Quem tem que prestar conta pra mim é o Shoptime. Não interessa se eles têm um parceiro. Ah, eu sei que o parceiro, o responsável parceiro é a web continental. Mas eu peguei a credibilidade do Shoptime pra mim comprar. Vocês acham que eu vou comprar de novo? Vocês acham que eu vou perder meu tempo de novo com essa empresa? Sendo que eu comprei no dia 28 de novembro. E a previsão era 18 de dezembro. Hoje é dia 20 e os caras nem sabem onde é que anda a minha mercadoria. Pior compra que eu fiz na minha vida, gente. Então, estamos encerrando o ano aí. Posso dizer pra vocês aí que a pior compra que eu fiz no ano da Shoptime. Decepção. Primeiro, quando tu liga pro Shoptime, pensa bem antes de comprar. Gente, é tudo com maquininha lá. Tu não tem nenhum atendente pra te dar informação. Mas, assim, se tu ligar no Televendas... Ai, eles atendem rapidinho. Ai, tu fala que tem problema. Ai, estamos passando pro setor responsável. Já nem te atende. E tu volta a falar com a maquininha lá. Então, assim, ó. Pá. Nota zero. Zero mesmo, tá? E outra, se o parceiro... O Shoptime tem que verificar os parceiros deles lá, tá? Não me interessa quem é que tá errado, quem é que tá cego. Não me interessa. Eu sei que eu queria o meu produto. Então, pensem bem. Se vocês querem comprar algum produto aí de Shoptime, pensem. Verifiquem quem é os parceiros, tá? Verifiquem quem é a transportadora aí, tá? A GED Log aí, ó. Olha, parabéns pra ti aí. Primeiro, site desatualizado. Segundo, atendente que... Assim, ó. Um em São Paulo te dizem que tu vai receber. Que a data de previsão era hoje, dia 20. Aqui em Porto Alegre tá lá em João e Vila. Em João e Vila e ainda nem sabem onde é que tá a mercadoria. Então, ó. Parabéns aí pra logística de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Prestem atenção aí antes de comprar. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu vou voltar aqui pra contar pra vocês quando é que eu vou receber essa chapinha. como é que ela vai vir. Vamos torcer ainda pra que venha tudo certo, né? Porque eu ainda posso ter uma surpresa no momento da entrega. Tomara que não, mas enfim, né? Vamos aí esperar e aguardar, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.